Olá, galerinha! Estamos aqui para jogar... Ah, esqueci o nome do jogo. É um jogo de quebra-cabeça. Não é um jogo de quebra-cabeça. Não é quebra-cabeça, quebra-cabeça. É um jogo de quebra-cabeça. Vocês não estão entendendo, galera? É esse jogo aqui chamado Angry Beards. Eu ouvi alguns gamers jogando isso daqui e eu falei, hum, eu vou fazer isso. Fazeram um vídeo sobre isso, mas esse aqui é diferente. É o Angry Beards 2. É um jogo de passarinho. É um jogo de frango tentando pegar os ovos que foram roubados. Eu não vou dar muito spoiler, galera. Vai, mano, caramba, só carrega esse negócio. Galerinha, dia 22. Quase... Quase vi no dia 20 e... Não vou falar nada, mano. Beleza. Vai, mano. Passou uns... Um minuto aqui. Galerinha, eu já volto com você até esse negócio carregar. Meu Deus. Galerinha, finalmente entrou esse negócio. Tanta demora, velho. Parece que passou de ontem. Beleza. Beleza. Toque aqui para ver nossos termos e política de privacidade. Aceita. Beleza. Olha, tem uma historinha? Ou não? Olha, tutorial? Gravando um pouco, hein? É assim, ó. Toma. Toma. Da ver, esse jogo é muito legal. Esse nível tem dois... Ah, caramba, deixa eu ler, velho. Toque em qualquer lugar para ativar a habilidade de rede. E... Foi fácil. Quem é essa daí? Roubaram meu ovo, mano. Caramba. Galerinha, eu vou fazer uma equipe. Equipe, equipe. Aleroy, 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 aleroy. Se demorar, eu vou pular. Ah, galera, tá demorando. Já volto com vocês. Galerinha, estamos de volta. Vamos abrir... Olha, olha, olha. O nome desse chapéu se chama Zeta. Pior do que eu vi no filme, gente. Z-E-T-A. Zeta. Vamos lá. Se demorar, a Suza sabe, né? Já sabe. Auei, aleroy, aleroy, aleroy. Ah, demora muito, galera. Já volto. Ah, não. Eu não tenho paciência, galera. Beleza. Beleza. Ih, toma. Toma. Uhul, explosão. Cadê o som? Galera, cadê o som aqui, velho? Não sei o que aconteceu com essa margem de som. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois. Opa. Ai, meu Deus. Conseguimos De novo Essa fase eu não sei quanto que dá Mas a fase é longa Ai Ai A cela aconteceu com o som também Mas eu não fui preso Boa escolha Vamos praticar O que? Ai Dava para liberar todo mundo Vai com uma chave Dava para liberar alguns Vai Nossa Os caras fazem Olha Para escolher tem que apertar no negócio Tô aqui Tá bom mano Caramba Caramba Ele se multiplica Gente Ele se multiplica O louco meu Desculpa Desculpa Não dá para chegar até zero Vamos com ele né Vai que você faz de melhor Yahoo Ai o cara bateu O cara bateu na cabeça Mas Ah sério Isso Super Tá aqui O foguete Então é isso galera Este foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Ativa o sininho galera Então Valeu Falou E eu vou deixar Outros Outros jogos Tá Vou deixar outros jogos No card Então valeu Falou